E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui estamos fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, vai ser um vídeo diferente, diferente, porque, galera, há três dias atrás eu fiz uma live sorteando V-Bucks, que tá aqui, se vocês ainda não viram, faz lá que tá bem legal. E, galera, eu fiz uma live sorteando V-Bucks, não, e eu falei assim, que eu ia sortear V-Bucks quem ganhasse o Outfit. Aí tem um inscrito que virou pra mim e falou, Crazy, eu não tenho nenhuma skin, porque eu não tenho condição de comprar skin, mas eu quero participar e deixa eu, pelo menos, ser o jurado, ser o juiz com você. Aí eu falei, beleza, ele entrou, a gente jogou, mano, a gente jogou por uma hora, mais ou menos. E, mano, direto, toda hora ele caía, caía do jogo, ele falava que o PC dele ficava travando, que era ruim, que desligava, e tentou fazer de tudo pra jogar com a gente, galera. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 850 V-Bucks e eu vou chamar ele pra jogar aqui em Cal. E eu vou acabar convidando ele pra jogar e não vou falar que é vídeo, vou agir normal e vou dar esse skin aqui pra ele no final do vídeo. Eu espero que ele goste de verdade, mano. Espero que ele fique feliz. E, galera, por favor, deixa muito seu like, muito seu like, galera. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse, que eu dê sorteios de Fortnite, passe de batalha, skin, me apoia na loja da Epic que tá aparecendo aqui do lado, galera. E vamos chamar ele pra cá, porque ele não faz a mínima ideia do que vai acontecer. Cê já pulou, doido? Cê já pulou? Cê já pulou? Cê nem avisa, mano. Vixe, mano, cê é doidão, mano. Se morrer já era pra mim. Eu vou tentar me defender aqui. Tenta vir pra Fazenda Frenética, ó, tem ninguém aqui. Ninguém mesmo. Tá, eu vi um cara só aqui. Só tem 18 de bala. Tiveu usar bem. Merda, eu não consegui pegar. Ah, eu não tenho... Ó, tem... Tenta vir pra Fazenda Frenética. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, a Fazenda Frenética, tem pouca, pouca gente mesmo. Nossa, quando você entrava no jogo, eu ficava tudo travado. Tanta gente. Quando eu entrava lá. Não, não, onde não? Eu tenho barulho de tiro. Pra jogar comigo? Ah, eu falei pra você fechar o grupo, senão entra muita gente. Cê viu como entrar rapidão? Não, mas se fechasse eu ia perder o negócio. Não tenho bloco, gente. Não tenho nada. Beleza, matei um duo aqui, mano. Eu matei um duo aqui. Tenta vir pra... Tenta vir aqui onde eu tô, mano. Beleza. Eu achei uma pinhata. Pega, pega, pega. Mano, a gente... Cê sabe que a gente tá sozinho contra vários duo, né? Ah, é? Hum... Não? Rápido, rápido. Aqui não vai vir alguma pessoa. Rápido, pega a pinhata. Nossa, vem muita coisa, pô. Não vem nada. Ó, mano, eu vou tentar me encontrar aí com você. Só que... Não, vai lá pra... Ah, não, já tô pra... Não deve ter cara aqui. Ah, onde eu tô é safe, cara. Eu também tô na safe. Beleza, cê tô chegando aí. Mano, eu tô com pouquíssimo, pouquíssimo material, mano. Só que eu tenho que me esconder atrás das árvores. Se esconde aí que eu tô chegando. Eu tô chegando, ó. Mas eu não tô longe de você, não. Tem um cara ali no poço. Eu tô... Eu tô perto de um poço. Tem um cara ali no poço. Beleza, tô chegando aí, mano. Tem dois. Pegaram o helicóptero. Eu vi, eu vi. Dá pra ouvir aqui. Eu vi. Eu tô camuflado. O chucho verde. Da cor da madeira. Ó, só o helicóptero ali, mano. Espero que o helicóptero não venha atrás de mim. Ele não me viu. Ele não me viu. Tá, é impossível ele não ter me visto. Ele não me viu. Tá, ele me viu. Ele só pode. Ele não me viu. Não, ele me viu. Ele tem certeza que me viu. Tô enxergando aí. Você tá vendo já, meu nick? Ele tá atrás de mim? Não, ele tá provavelmente atrás de mim. Aí, aí, aí. Já tô aqui, ó. Tá vendo? Eu tô vendo você já. Ele tá me vendo? Tô, tô, tô vendo você. Não, cara. Não, o helicóptero já foi embora. Eu disse que ia pro passear lá nesse camufla. É. E ela é grande, ó, o tamanho. Esse cara tá indo por drop. Tá nem aí pra nós, não, mano. Dá pra gente pegar eles costinha, mano. Você quer shield? Eu tenho aqui já, eu tenho aqui. Eu tenho dois shieldinho e um shieldão aqui pra... Eu tenho dois shieldinho, ó. Tá em cima, tá em cima. Tô vendo, tô subindo. Eles já pegaram o drop. Eles tão ali brigando, eles tão ali brigando. Deixa eles brigar, mano. Deixa eles brigar. E aí eles ficam com pouca vida, né? É, ó lá, ó lá, ó lá. Eles tão brigando, ó lá. Ficou tudo. Deixa os caras brigar, mano. Porque nós não tem nut bom. Você tem nut bom? É. Já tem uma dose frita, tem uma dose verde. E tem só uma pistola. Mano, eu tô com uma dose verde e uma rajada tripla. Pode descer. Quase sem... Sem bala. Tá, os caras tão ali tretando, ó. Espera é ficar com algum time morrer. E o outro time vai ficar com pouca vida e a gente mata. Deixa os caras lá, mano. Vamos esperar. Vamos ver onde a safe vai fechar. Vamos ver onde a safe vai fechar. Ali, ó. Quer roubar aquele... Vamos roubar aquele helicóptero ali, ó. São helicópteros ali na estrada. Vamos, só que o ruim é que o helicóptero chama muita atenção, mas... Ó lá, os caras tão ali, ó, pulando, ó. Toma cuidado. Rápido, rápido. Vamos, rápido. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. O bom municóptero, eles ali ali estando, ó. Eles tão rindo? Que falam. Que falam. Que falam. Que falam. Que falam. Que falam. Perderam. Quer ficar aqui rondando no helicóptero ou quer parar na montanha? Melhor a gente ficar na... Ou você quer pegar isso? Você que sabe. Melhor a gente pegar isso. Vamos. O próximo. Pra gente ganhar uma boa e já acabar. Porque vai ter gente que mostrar. Você vai achar. Eu escutei barulho de bomba. Bem aqui. Aqui perto. Deve tá longe. Não, deve tá longe. Porque eu tenho... É... Som visual. Sabe o que é isso, né? Hum. Que mostra na tela. Aí vai mostrar. Ó, tem barulho por aqui, ó. Helicóptero. Tá vindo já o helicóptero? Não. Tá. Tô escutando barulho de helicóptero. Aqui perto. Tô vendo o baú aqui perto. Tem baú aí mesmo. Não, tá pra cá, ó. Tá aqui, ó. É isso. Achou? Não. O barulho tá vindo aqui, ó. Achei. Tava onde? Aqui em cima onde eu tô. Ó. Você quer essa arma aqui, ó? Essa é minha arma. Eu amo essa arma. Essa é boa. É o SMG, né? Ó, vamo aí, ó. Vamo puxar sempre. Não vou largar a pistola, não. Vou largar então... Não sei o que que eu largo. Você nem vai usar a pistolinha, mano. Ó, aqui já vieram e já pegaram tudo aqui, mano. Ah, mas aí tem como passe. Tem como fazer SCAR com essa arma aqui que eu tô, que é... Ah, deixa eu ver. É, M4? O rifle, é. É, M4. Tem como fazer SCAR. Então tenta achar aí, aí você faz a sua. Eu sei onde que tá o negócio pra melhorar. Você sabe? Tá por aqui. Então vai pegando as coisas que precisa. Ah, tava no mercado. Eu tava no mercado. Mercado. Tá ali, ó. Naquele mercadinho. Vamo lá que eu vou melhorar alguma coisa também. Eu sempre venho aqui pra pegar... É, melhorar as coisas. Eu acho que tava no mercado. Porque eu lembro... Eu lembro que ficava no mercado. Puxa, safe. Safe tá aqui perto. Tá aí no mercado, não? Ah, mas a gente tá perto. Deve tá pelo algum desses mercadinhos aí. Então, vamo puxar safe. Safe já dá bastante dano. Barulho de bomba. Tá aqui perto, tá aqui perto. Eu tô escutando barulho de negócio. Qual que é o nome? Paraquedas. Acho que é paraquedas. Não sei o que é o nome. Então, tem ninguém aqui não. É as Adele... Sei lá o que é. Eu escutei barulho de bomba. Em algum lugar aí. Ó, os caras tão ali, ó. Ó, não. Ali é o drop. Aí, ó. Foi barulho disso aí que tá voando. Já o drop. Vamo ver com a mucu aqui. Ele não me vê. Não me vê. Ele foi pro drop, mano. Tá vindo tiro, tá vindo tiro. Tá vindo tiro, eu já achei. Nossa, me trancaram aqui. Aqui. Dá muita cara não, dá muita cara não. Arranquei todo o shield do cara. Ó, tá aí embaixo, tá aí embaixo. Peraí que eu vou tentar aqui. O skin dele é Deadpool, não? Eu vi. Vai em cima, em cima, em cima, em cima. Ai, vai atrás comigo, vai atrás. Nossa. Vai nessa porta aí. Ele devolou, mano. Sorte, eu tirei 74 de escudo. Mas tá bom, você jogou muito, mano. Seu amigo aí joga Roblox? Seu amigo joga Roblox? Não. Meu primo que joga. Seu amigo joga o quê? Joga só Fortnite e... Blohan. Ô, não. O que quer jogar aqui comigo? Ele joga o quê? O quê? O que quer jogar comigo? Ele joga o quê? Não, eu morri um amigo pequeno. O outro amigo. Mas esse aí, ele quer jogar com você qualquer mesmo. Roblox e Minecraft. Só que o Minecraft dele, ele não consegue entrar. Entendi. Ele não tem Windows 10, assim. Você tá desde 2017 mesmo, né? Sem gastar nada com o jogo, né? É. Ah, não. Vai tempo, mano. Meu irmão que é profissional nesse jogo. Ele ficou ruim porque ele parou de jogar. Ó, te vi um presente aí, mano. Olha aí. O quê? Olha aí. Nossa. O que você achou? Boa. E é bom pra ficar muito lá também. Você gostou? Gostou? Obrigado. Gostou? Sim. Ah, é um presentinho, mano. Espero que você tenha gostado, cara. Tô gravando um vídeo aí, mano. Salve pro vídeo aí, mano. Salve, galera. Tava gravando um vídeo aí com você, cara. Nossa. Você gostou da skin, mano? Sim. Gostou mesmo? Tamo junto, cara. Espero que você tenha gostado aí da skin, mano. Só um presente aí do canal pra você, tá? Obrigada, tá? Não foi nada, mano. Manda eu falar uma coisa aí pra encerrar o vídeo. Obrigada aí, galera, tá? Tamo junto, mano. Galera, eu dei aqui a skin pro moleque, mano. Eu acho que ele ficou meio espantado, galera. Vocês viram? Não, mas vocês viram a reação dele? Ai, galera, muito bom, mano. Muito bom, galera. Mas na moral, galera, espero que vocês tenham gostado mesmo. Espero de coração aí, Gabriel, que você tenha gostado do presente. Eu conversei muito com ele, muito, muito, muito com ele. Ele falou que ele não gasta nada com o jogo desde 2017. Que ele joga bastante, mas, tipo, ele não gasta. Também não tem um computadorzinho bom. Mas ele gosta muito de jogar. E ele é um moleque muito humilde, galera. Eu gostei muito dele. A maneira dele conversar com as pessoas é uma maneira muito humilde. Foi uma coisa que me chamou a atenção desde a live, galera. Então, mano, muito obrigado aí a todos que assistiram. Muito obrigado ao Gabriel, cara. E, mano, tamo junto aí, mano. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me apoiem na loja da Epic. Tá aqui do... Tá aqui... Tá desse lado aqui. Tá desse lado aqui, galera. Ficou no vídeo todo. Mano, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse, galera. Porque vocês sabem que eu gosto muito de ajudar, mano. Quem eu posso ajudar. Vocês sabem de coração que eu gosto de ajudar quem eu gosto de ajudar. Por isso que às vezes eu sorteio V-Bucks, skin, passe de temporada. Então, galera. Se vocês me apoiar, da maneira que eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Porque tudo que você... Tudo isso daí, eu tô... Mano, todos os V-Bucks que eu vou ganhar, mano. Eu tô realmente dando pra vocês os V-Bucks, tudo, os skins. Então, galera. Muito obrigado mesmo a quem gosta do canal. Tamo junto aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente. Primeira vez que eu faço isso em vídeo. Eu já fiz em live. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. Nois. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.